Braseada, passando pra deixar aí um vídeo de uma música que eu vou lançar e o nome dela é Eu Sou Ruzica Mas essa daí vai depender de vocês, quanto mais vocês curtirem, compartilharem e mostrarem que o funk de verdade não morreu Mais rápido eu lanço E essa daqui é pesada ó A cada palavra detém, um número não estimado de mentes Liberdade é pra quem tem, penso no futuro mudando o presente Muitos vem pela cem, por aí se diz revolução Muitos se diz superman, mas se vende na televisão Mídia manipuladora, só denigra o povo brasileiro Destino é a masmorra, se continua copiando estrangeiro Hoje isso sim vem ao caso, só tem pela sapo que se diz o funk Que é letra em tutão sai de baixo, que quando eu começo ele some no instante Viu que a vida mudou e mudou, mas veio pela emoção Quantos usaram amor pra conseguir a degradação Mas comigo é diferente, desbravando mentes, é assim que eu vou Me faço onipresente, subconscientes, é isso que eu sou Uô, uô, uô Eu sou amor misturado com agonia Eu sou a dor misturada com alegria E é assim que eu vou cantando minha vida Entre versos e rimas me apresenta, eu sou ruzica Uô, 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 uô